E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, vamos falar do nosso Avancar. O Avancar vai realizar o Natal Avancar premiado. A promoção conta com mais de 100 prêmios de vários parceiros, anota aí. Agatha Joias, Loja Pucket, Acrox Calçados, Martins Auto Service, Campeão Expresso, a Meca Gráfica, Aline Calçados, Via Reta, Esquina do Atacado, Ótica Oftal Norte, Espaço Vip Hair, Loja Amazonas Equipamentos Táticos, Sushi Ponta Negra, Casa Doberman, Superbook Estúdio Fotográfico, TV Lar e o Restaurante Calçada Alta. Para participar, o cliente Avancar ou alguém da família tem que fazer uma foto com o cartão Avancar e postar no seu Instagram e marcar Avancar, o Instagram do Avancar, nesse Instagram, arroba cartão Avancar. Na foto, você faz a foto, marca lá arroba cartão Avancar. Só isso, cruza os dedos, porque se você for escolhido no Avancar premiado, você vai ganhar uma super premiação. O resultado vai ser dia 24 de dezembro, na Rádio Nativa, com o diretor do Avancar, Alberico Rodrigues e o Matheus Arruda, que é o nosso apresentador da Rádio Nativa. Além da participação de Wendel Pinheiro. E a entrega vai ser no dia 28, aqui no Agora, comigo, com a gente. O regulamento do Instagram vai ser o regulamento no Instagram, arroba cartão Avancar ou no Facebook Avancar. Você confere todo o regulamento, como é que tem que fazer. Mas você entendeu direitinho, né? Então não perde tempo e participa dessa super promoção, porque com o Avancar, você só tem a ganhar. Olha só, olha, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, tem denúncia do nosso Agora Consumidor, porque hoje tem Agora Consumidor e mais uma vez uma denúncia de internet, dessa vez o serviço Sky. Então, quer saber o que foi? Fica ligado que eu vou te falar já, já. Agora Consumidor no ar. E antes de te contar a história desse caso aqui, que o Dr. Jaime já está aqui sentadinho e vai explicar para a gente o que ela tem que fazer, manda a sua reclamação para o nosso WhatsApp 99207-0090. Os nossos telefones também estão ligados com você e o nosso Facebook também. Então você pode mandar as suas reclamações também pela internet. O que aconteceu aqui? A cliente contratou o serviço da Sky, pagou todos os boletos e quando foi lá fazer o último pagamento, a Sky disse que ainda tinha mais boleto para pagar, porque o sistema mostrava que ela tinha contratado mais serviços. Acredite, ela disse que não. Mas a gente vai acompanhar direitinho essa história com o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul. Nós estamos chegando aqui na Rua Cirilo Neves, bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus, a Rua da Ponte, para contar a história do Ivan Lopes Araújo, um borracheiro que trabalha aqui no número 614. Ele já trabalha aqui há vários anos, há mais de 10 anos. O Ivan Lopes Araújo, ele contratou o serviço, olha de quem? Da bendita da Sky, essa prestadora de serviço, essa empresa de TV a cabo, TV por assinatura, pela internet, e hoje está arrependido. Tudo bem, Ivan? Bom dia, Vanderlei. Eu queria falar para você o seguinte, primeiro caso, eu fiquei chateado com a Sky, porque é o seguinte, eu usava, eu pagava diariamente, sabe, a minha conta, Vanderlei, que é a última conta que eu paguei, aí em seguida, no mês seguinte, eu paguei esse mês, no mês seguinte, eu fui pagar, eu paguei R$ 70,00, cheguei na loteria, como a gente paga na loteria, a gente não paga, não vem boleto, não vem nada. Eu fui pagar na loteria, cheguei lá, pedi, eu vim pagar a minha Sky, a gente dá o CPF, a mulher, deu R$ 70,00 para ela, ela falou, não, está errado, eu pedi por que está errado, o seu Ivan, sua conta é místico, não, está errado. Aí eu tentei me dirigir até o Procon, ali na Praça 14, aí lá frente tem um advogado, cheguei lá, só que eu deixei na mão dele, para ele resolver, acho que tem uns 3 ou 4 meses, ele não resolveu nada, e ela mandou papel me cobrando, deu, está aqui o contrato, o contrato aqui, que me deram, o que ele deu é isso aqui, só isso aqui, aí o último papel que eu paguei, está aqui, deu, o último papel que está aqui, aí eu toda vez, esse R$ 50,00, como tivesse usado, deu fora o meu ponto, que eu paguei R$ 100,00, apareceu 4 pontos, no teu nome, como que eu vou fazer, eu vou fazer, botar um ponto no meu nome, se não me ligo, não pede minha autorização, não existe isso, para ela liberar outro ponto, tem que falar comigo, eu tenho que autorizar, não existe só para o telefone, isso aí, isso aí é um roubo, eu acho um roubo isso aí, como que ela vai autorizar, deu mais 4 pontos, deu sem eu saber, não existe isso, para mim ela não serviu, não serviu, para mim ela não serviu, não serviu, está aqui, estou 4 meses, ela está me cobrando uma coisa, sabe o que é? R$ 1.050,00, eu pagava R$ 70,00, eu vou pagar 4 pontos? A coisa é difícil, é complicada, e agora, é um caso para o nobre calzídico, Jaime Benchaia, resolver, e agora doutor? Nobre calzídico, Jaime Benchaia, esse Vanderlei está cheio de onda, cheio de graça, doutor Jaime, bom dia, tudo bem? Bom dia, Márcia, bom dia, bom dia, meu amigo consumidor, minha minha consumidora, é, o caso parece-me que é um caso de cobrança indevida, uma vez que ele contratou um ponto, então cobrando 4 pontos a mais, um valor de R$ 1.000,00, isso aí não acontece, isso é um absurdo. E os pontos precisam ser instalados, o Ivan Araújo, que é o consumidor que está dando aí, que está pedindo socorro aqui do doutor Jaime, ele alega lá, diz que foi feito por telefone, mas tem que um técnico instalar os pontos lá, né doutor Jaime? Tem, e se foi pedido por telefone, a empresa vai ter que comprovar com a gravação, para saber se realmente foi o seu Ivan, que contratou esses pontos, mesmo até porque se ele tivesse contratado, não foi instalado, ou seja, de qualquer forma vai ser uma cobrança indevida. Se ele pagou a mais, ele vai ter o direito à restituição em dobro, está lá no parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa e Consumidor. Então, seu Ivan, não vai pagar nada a mais do que o senhor contratou, até porque o senhor não utilizou os outros pontos, então não tem que pagar não. Se for cobrado a mais, pede a restituição em dobro. E pede o dono moral também. Agora, ele disse que ele já foi até o PROCON, como é que fica nesses casos? Será que já tem uma ação lá tramitando? O PROCON tem que ser uma conciliação, vai ver se entra em acordo ou não com a empresa, se não, pode vir uma ação judicial que é utilizada lá no PROCON mesmo. Então, não sei se chegou a entrar com a ação ou se acabou ali administrativamente. Ele vai ter que entrar com essa ação, vai pedir um dono moral também, que provavelmente o nome dele já está negativado, porque quando cobra, a empresa cobra, e o consumidor não paga, mesmo que seja indevido, ele já negativa o nome da pessoa. Fica maior ainda o dano para a pessoa, além de ser cobrado indevidamente, ele está com o nome negativado. Olha o constrangimento que o seu irmão está passando. Deus me livre. Eu vou aproveitar para tirar uma dúvida, que eu vi um episódio hoje lá na redação com uma pessoa da equipe, que eu não vou dizer quem é, mas ela estava recebendo uma ligação de cobrança de um parente que já é falecido e já tem sete anos de falecimento. Que ela está lá dentro, deve estar ouvindo ali, mas eu vou tirar essa dúvida, porque eu tenho a impressão que, primeiro, a dívida confirma aquele período, tem até cinco anos para cobrar? Se não pagou, prescreve o direito? Prescreve, sim, prescreve. Agora, é muita falta de informação e consciência da empresa que está cobrando uma pessoa falecida. Exato. E já de sete anos, porque se ele já morreu tem sete anos, aí ela está cobrando uma dívida de mais de cinco anos. Já está prescrita. Quais são os providências que a família pode tomar nesse momento? Pode entrar com uma ação também para anular essa cobrança e pedir um dano moral também, porque é constrangedor também ficar sendo cobrado diariamente, embora muitos juízes falem que é só um mero aborrecimento, mas dependendo de cada causa, pode ser que tenha um dano moral, sim. Eu acho impressionante, porque deu a entender que não era a primeira vez que estava ligando. Então, uma ligação só pode ser um mero aborrecimento. Mas quando essas ligações passam a ser reiteradas e tiram a tranquilidade de quem está recebendo a ligação, que foi isso que eu percebi, viu? Estou fazendo consulta aqui, hein? Fica ligado aí. Eu acho que já cabe um dano moral. Porque ela já avisou, já disse, a pessoa continua insistindo? Sim. É bom o consumidor sempre anotar o dia e a hora das ligações. Aí vai anotando, anotando, quando for ver, vai mostrar para o juiz que já tem dezenas de ligações. Pode até comprovar um dano moral, sim. Pode até comprovar. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Eu acho que tem alguma denúncia que o telespectador está fazendo. Por falar nisso, você sabe que você pode ligar a hora que você quiser, que a gente para o que está fazendo para poder atender você. Então, fica ligado e liga para a gente, para a gente poder saber quais são as suas denúncias, os problemas que você está passando, que a gente intermedia aqui e tenta achar uma solução para você, tá? São 11 horas e 40 minutos. Telespectadora na linha. Alô. Alô. Olá, tudo bem? Tudo bem. Menta para mim o retorno, Ricardo, por favor. Qual é a sua reclamação? Querida, é sobre a mente. Hum. Eu tenho um ponto da lente na minha casa, né? Já faz muitos anos. Faz muitos anos. Agora estão me comprando um celular que eu não tenho celular de claro. Eu queria saber, doutor, o que é que eu faço? Eu sou obrigada a pagar. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Elnora. 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 Dona Elnora, não vá pagar nada, porque a senhora não deve. Vamos entrar com uma ação, entre com uma ação pedindo anulação, a suspensão dessa cobrança. Não sei se seu nome também já está negativado. Provavelmente a senhora tem que ir lá no SPC, ou no SCDL, ou no Serasa, para pedir um comprovante para saber se seu nome está negativado ou não. Então, provavelmente está, porque quando começa a cobrar, já coloca o nome nos serviços de proteção ao crédito. Então, veja esse comprovante e vamos entrar com uma ação para anular e pegar um dono moral também. Se a senhora não está devendo, não pague, de forma alguma. Olha, são 11 horas e 41 minutos. Dona Elnora, a produção está acabando de me dizer, o Ivan aqui, que vai fazer uma reportagem com a senhora aí na sua casa, para a gente saber direitinho que cobrança é essa, qual é o número desse telefone. Esse celular foi concedido quando todos esses pormenores, que são fundamentais na hora de a senhora impetrar, entrar com uma ação cível, uma ação de indenização por dano moral e de cancelamento dessa cobrança aí, tá? Eu vou pedir para a senhora não desligar, falar com a nossa produção, que a gente vai mandar uma equipe lá, tá bom, dona Elnora? Ok, já está com a Narita lá, a dona Elnora. E você que está aí do outro lado tem que fazer igual a dona Elnora. Está em casa, está com dor de cabeça, está tendo problema com telefonia celular, está tendo problema com concessionária de serviços públicos, está tendo problema com qualquer objeto que você tenha comprado em lojas ou em eletrodomésticos e tudo, você pode reclamar. Porque o quadro Agora Consumidor é para que o consumidor, o telespectador do programa Agora, que é consumidor, não seja nunca mais enganado, nunca mais vai ficar no prejuízo, nunca mais vai ter que pagar a conta, conta que não deve. É por isso que o doutor Jaime Beixar vem toda segunda, quarta e sexta aqui, feliz da vida, né, doutor Jaime, debaixo de uma chuva torrencial, para poder esclarecer quem está com dúvida em casa. É muito comum essas empresas, prestadores de serviço, cobrarem todos os consumidores indevidamente e muitos daqueles vão e pagam para não ter dor de cabeça, às vezes é um pouquinho o valor, eles vão e pagam, mas é por isso que acontece, é reiterado às vezes isso. Não pague, entre e recorra judicialmente. Olha, pagar uma conta que não é sua para não ter dor de cabeça é vender seu tempo de trabalho para os outros, é entregar, dar seu tempo de trabalho para os outros. Em vez de pagar uma conta, não paga a conta, entra com a ação e compra uma doação e dá para alguém que vai ser muito mais vantajoso. 11 horas e 43 minutos, tem dica aqui na tela, né, doutor? Tem uma dica. Foi a dica? Essa dica é referente à conta. Hum, que coincidência, estava conversando com um amigo meu sobre isso. É, são os serviços que ele tem direito e não pode ser cobrado. Se ele fizer até quatro saques por mês, até duas transferências, dois extratos a cada 30 dias e dez fãs de cheque. Se sua conta cair aí nesse exemplo, não tem que pagar a cesta básica não. É cobrança indevida se cobrar aquele valorzinho que todo mês cobre nas contas de corrente. E a gente está falando dos dois casos. Nós estamos falando do caso de conta salário que também não paga nada, não tem que ter nenhum tipo de custo a conta salário, né, doutor Jaime? Isso, não, não. Não tem que ter nenhum tipo de custo. E aquela conta que você tem, que não é salário, uma conta corrente, mas você não quer pagar nenhum tipo de tarifa. É essa a decisão, é uma resolução, né? É, tem esse pacote de serviços que é gratuito, não tem que pagar nada. Eles não pagam nenhum valor e têm direito a esses serviços. Então, fiquem ligados nos seus direitos, nada de pagar taxa extra, negócio de tarifa, nem nada disso. Vai correr atrás porque todo mundo tem direito de ter uma conta corrente em banco. E é determinação do Banco Central. Esses posts você pode acompanhar lá no Instagram do adcom.am. Adcom.am no Instagram, né? Adcom com N, que é de consumidor. 11 horas e 44 minutos, o nosso agora consumidor está aqui para isso. Então você liga para a gente, participa, não perde tempo e não deixa seu direito para depois. Seu direito é aqui, agora e tem que ser cobrado. A gente não pode deixar passar, não. Doutor Jaime, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não.